Haga o movimento correto, calidão no passe, lado esquerdo, esquerdo, lado direito, direito Vamos, mantenga assim, mantenga assim, movimento correto Calidão no passe Calidão no passe Calidão no passe, calidão no passe, vamos, haga o movimento correto Vamos, derecha, 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 derecha Vamos, haga o movimento correto, haga o movimento correto Haga o movimento correto Dois na derecha, daí vamos para a esquerda Estire livre, estire bem Vamos, domine e passe Domine e passe Haga o movimento correto Domine e passe Domine e passe Dale, com calidão Com calidão Vamos, vamos, derecha, derecha Domine e passe Domine e passe Vai para o lado esquerdo E prosiga Domine e passe Dormine e passe Dormine e passe Dormine e passe Vai, calidão Solta e passe Dale, solta e passe Solta, 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 solta Vamos, solta Haga o movimento e solta Haga o movimento e solta Arriba Vamos, haga o movimento e solte Haga o movimento e solte Haga o movimento e solte Vamos, vamos Haga o movimento e solte Tá Olha a habilidade Dois toques Domine e passe Domine e passe Quero ver Próximo trio Vamos Vamos ver Ponga a habilidade Ponga a habilidade Ponga a habilidade Vamos, vamos, vamos Isso, corte Vamos, vamos, vamos Coraduda, Coraduda Vamos, prossiga Vamos Dale, dale o trio Aê, bueno, bueno, bueno Mano, assim é essa Assim é essa